Mas por ter tanta preocupação, o projeto está aprovado e pronto, cáspida. Mas tem pouquíssima área verde aqui. Boa noite. Boa noite. Senhoras e senhores, praça de hoje. Sra. Alcovelli, o senhor considera... Parabéns, senhor. O senhor considera este o seu melhor projeto? Guaraná Brama, com a marca de um novo tempo. O senhor considera este o seu melhor projeto?